Vamos nessa então, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 54% de apostas no Sr. Nery, 46% de apostas no Yamazaki, vamos nessa. Vamos lá, começando aí o primeiro round, estamos aqui com o Nery, primeiros ataques ali, o Nery consegue deixar alguns hits já conectados, escapa do grab do Yamazaki. Bastante dano em cima do Yamazaki, o bichinho quase foi explodido, ele começa a se afastar já entrando ali naquele modo defensivo, mais uma roda do destino conecta nele, o dano é gigante. Grabezinho conectado, sangue frio do Yamazaki, com esse HP ali conseguiu se colocar na posição, pegou na saída do V, pode levar essa pra casa, se prolongar, shift direito e um abraço ainda, meu Deus! E o Yamazaki faz uma jogada absurda agora, foi sendo explodido do começo do round até o momento em que ele conseguiu dar um contra-ataque, pegou na saída do V, jogou pra cima, combou novamente e levou pra casa. O primeiro round fica na mão do Rashashim, brabo demais, mano, pelo amor de Deus! Vamos nessa, vamos aí pro segundo round! Cavaleiro já conseguiu a primeira oportunidade, jogou pro alto já com o trás esquerdo, primeira vantagem na mão do Nery, spotou na saída do V, jogou o C pra frente, vai devolver na mesma moeda! Que loucura! O engraçado foi perceber o tamanho do dano do Nery e nem bufado ele tava! Não, olha isso aqui, mano, o HP tava cheio, cara, ele tava com 100% do HP, cara! Foi uma skill, frau, meu Deus do céu, humilde, humildade máxima! Tá com pouco dano, o dano tá, o dano tá balanceado, né? Pelo menos o dano tá balanceado, tá suave! Pelo amor de Deus! Vamos lá! Vamos nessa, começando o terceiro round! E a Mazak começa esquivando bem ali dos ataques, tá no chão de novo! Nery já conseguiu a primeira vantagem, vai tentando spotar o menino, pra onde ele foi? Jogou o C, frente e F, vai pegar de novo! Na saída do V, roda do destino e já era, meu jovem, não tem como! Olha essa loucura de VDI, meu irmão! A loucura de VDI foi quase um hit kill! Não, teve ali na roda do destino e eu falei, ah... Ah, o dano tá até ok, tá legal! Aí vem a loucura, ó lá! A loucura de VDI entra! O HP do menino some! 2x1 pro senhor Nery! Vamos para o terceiro round, pro quarto round agora, match point já e que loucura! Vamos nessa! Lá vamos nós! Já foi o frente direito, entrou agora! E a Mazak consegue a primeira oportunidade, jogou o garoto pro alto! Na saída do V, será que spota? Não conseguiu spotar, ainda tomou um frente e F na cara ainda! Frente e F na beiça! Conectado, Nery e Gala, brincadeira! Nenhum dos dois mais estão a escapar nas mãos! O DK continua pressionando ali, o Yamazaki tomou alguns hits, mas tá de boa pra recuperar ainda! Foi pra cima de novo, tá no chão e já era, meu jovem! Não tem, não tem nem conversa! Depois que caiu ali sem o V nas mãos, o dano do Nery tá humilde demais, né? Tá uma humildade só! O dano do garoto entra rasgando e não tem conversa! Nery passa pra próxima rodada, elimina o Yamazaki da competição! Então, pra quem apostou aí no número 1, receba! Tchau! 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 Tchau!